Meu povo, eu voltei com um vídeo, né? Vou fazer um vídeo hoje, é, quarta-feira, né? Ignore o som aí, gente, já tem som aí. Eu vou fazer um vídeo porque a Ivaneide vai sair hoje e só volta amanhã à tarde, então eu vou fazer um videozinho pra amanhã pra não deixar o canal. Isso aqui é banho, ó. Não deixar o canal sem vídeo. Eu vou tá fazendo um caldo de pezinho, um pouquinho de fubá, nem é fubá, é milharina, né? Um pouquinho de milharina pra engrossar o caldo e umas folhinhas da escarola. Essa escarola eu fiz um bolinho hoje, cedo, né? Pro vídeo de hoje. E esse vídeo vai ficar pra amanhã. Não vai ter beijos nesse vídeo, vai ser um vídeo curtinho, né? É, não vai ter beijos. Vou deixar um pouquinho da cebola. Vou deixar um pouquinho do alho, vou porção um pouco, pra tá colocando no caldo. Ó, já coloquei pimentão, cebola e alho. Não vou por, não vai ter beijos, nem vai ter caminhada. Porque quem faz caminhada comigo é bonita, quem grava é ela. Logo eu não vou poder, né? Amanhã tá fazendo caminhada de manhã. Mesmo que eu for com o Jorge, se ele estiver aqui, é, eu não vou tá gravando, né? Porque ele não sabe. E é isso, né? Aí vai ser um vídeo sem caminhada, mas vocês me entendem. No outro dia, eu volto normal de novo. Vou tentar uma fritadinha nas coisas, vou pôr o pezinho. Ó, o pezinho já foi escaldado, com água fervendo e vinagre. Né? Que é pra tirar o cheirinho, né? Aquele cheirinho que fica no pezinho. E também não pode ficar sem história, né, gente? É, vocês lembram? No vídeo de hoje eu contei a história da Ivoneide, né? Vai pra hoje. Mas esse é um vídeo pra amanhã, né? Vocês lembram que eu falei que a gente chegou, o táxi rodou muito com a gente aqui em São Paulo, né? E a gente ia pra Guarulhos, viemos, o endereço tava errado, voltamos pra Cachoeirinha, em São Paulo. Lá eu fiquei uma semana, o meu ex-marido veio, voltou pra Guarulhos, ficou na casa dos parentes, conhecido dele, né, que a gente vinha. Depois ele foi lá me buscar. Ele foi lá me buscar... Peraí, gente. Deixa eu pôr os pezinhos. Minha mão tá limpinha, tá? Tava cuidando aqui. Gente, vocês não sabem como isso aqui é bom. É rico em colágeno, em tudo. E o fubá é bom pra quem tem anemia. Isso aqui também. Então, como tá frio, vamos comer, vamos tomar um caldinho, né? Caldinho de pezinho de frango. Então, como eu venho falando, né, a gente... Eu voltei pra Guarulhos, né? Fiquei na casa dos amigos do meu marido, dos conhecidos dele. A gente só ficou oito dias nessa casa. A gente acostumado lá no Nordeste, levantava cinco horas da manhã, nós tínhamos acordado na casa dos outros. E o povo se acordava lá pra dez, onze horas. Mas aí a mulher falou assim, olha... Cês levantam, cês podem tomar café. A gente fazia café, ia comprar pão, o pão na padaria. Como eu achava... Eu morava lá no Nordeste, no meio do mato, né? E como eu achava lindo e gostoso aqueles pãos, gente. O pão quentinho, chega manteiga, derritia, né? Era uma felicidade só. Só um momentinho, gente. Olha, gente, eu já refoguei, já coloquei água. Eu só ponho a pressão quando ele começa a ferver. Então, voltando, né? Com oito dias que a gente tava nessa casa, eu nunca gostei de casa dos outros. Eu não... Sabe, é o meu sistema. Na casa dos outros, pra mim, é vai um dia passear e já volta. E já chega, né? E aí, eu falei com meu marido, vamos alugar. Um cômodo aí, uma casa. Aí ele alugou um quarto só. Era um cômodo... Não era cômodo de cozinha, não. Era um cômodo pra tudo. Ali era a moradia, era o quarto, era a sala, era a cozinha. E nesse quintal, era um cômodo. Era um cômodo, tinha vários cômodos alugados e um banheiro pra todos, todos que morassem ali. Pense que todo dia esse banheiro tava sujo, eu lavava e quando ia usar, né? Porque era de todo mundo, né? Então, gente, aí ele alugou esse cômodo. A gente tinha o dinheiro que eu disse a vocês que a gente vendeu aquela terra, né? Com a casa. Viemos pra São Paulo. Eu vou engrossar um pouquinho o caldo do pezinho de frango com isso aqui. É a mesma milharina, né? Eu coloquei um pouquinho. Aqui num pouquinho de água fria, né? E vou fazer como a gente faz o angu, né? É só pra engrossar um pouquinho o caldo. Aí eu tiro os pezinhos, coloquei na bacia. Quando o caldo estiver prontinho, aí eu volto ele estracava a panela. Isso aqui tá um cheiro tão bom, gente. Tá maravilhoso. E eu vou tomar um cafezinho. E já volto. Vou terminar mostrando o caldo pra vocês, né? E também contando o resto da história que eu tava... Que eu comecei a contar, né? Fui interrompida porque o celular disse que tava com a memória cheia. Aí lá vou eu apagar coisas pra poder gravar. Só o sangue. Sim, aqui é a escarola, né? Eu cortei umas folhas, né? Uns quatro folhas. Bem fininho, né? Isso aqui, pra quem gosta, põe couve, né? Só que ele é... A escarola é a mesma coisa. Tem as mesmas propriedades da couve, né? Aí eu vou engrossar um pouquinho aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu contar já logo, né? Depois eu volto com o mingau já, com o caldo pronto. Eu falei pra vocês que o meu marido alugou um cômodo, né? Aqui em Guarulhos. Alugou um cômodo só. Era pra todo... Tinha muita gente no quintal, né? Aqueles cômodos de quintal. E aí a gente foi numa loja, porque a gente tinha o dinheiro, né? Tô sempre do norte, da casinha que a gente vendeu lá no norte, com a terra. Aí a gente foi numa loja. E eu tinha sonho de ter coisas vermelhas. Aí compramos um armário daqueles que faziam assim com a porta, né? Não sei, é de correr, né? Sei lá o que fala. Compramos um armário vermelho, um fogão vermelho. Gente, eu tava me sentindo no céu. Aí eu não tinha mesa. Sim, uma cama e um colchão. Eu não tinha mesa, nem tinha guarda-roupa. E assim ficamos por um bom tempo. Aí foi quando eu já contei por aí em algum vídeo que eu tive o meu filho, o meu primeiro filho, né? Que eu achei que era uma menina, né? E comprei a banheira rosa. Então, o meu filho dormiu na banheira durante uns dois meses. Porque eu acho que meus filhos nunca tiveram berço. Que eu me lembre, não. E pra comprar o enxoval desse menino? Era só meu marido que trabalhava. E a gente comprou 15 fraldas, gente. Fralda de pano. Eu comprei 15 fraldas. Foi com isso que eu passei com o Ricardo até mais de um ano. Quando ele desfraudou. Eu tirei a fralda dele, eu acho que antes dele fazer dois anos. Mas assim eu fiquei com essas 15 fraldas. Era três pacotes de fralda, que vem com cinco, né? Eu secava no ferro. Eu pintava e bordava pra não ficar ele sem fralda. Que hoje em dia eu vejo o povo é tão facilidade, né? Tem o neném, aí já tem as fraldas. Já tem o chá de bebê. O menino já nasce com a fila de fralda desse tamanho. Mas na minha época não era nada disso, né? Era fralda de pano e um tal dos pedaços de pano chamado coeiro. Que eu enrolava o menino quase até o pescoço. E era isso que a gente tinha, né? Mas, graças a Deus, meu filho tá aí com 40 anos, né? É um homem direito, trabalhador. Tá aí, né? São bênçãos de Deus na minha vida. E aí depois eu fiquei nesse cômodo. Meu marido trabalhou um tempo no afirma. Aí foi mandado embora. Aí disse, vamos embora pro norte. Não, mas não vamos não. Vamos, vamos embora pro norte. E eu já tava com o meu menino com um ano. Eu não tenho bem lembrança. Ele não tinha dois anos. Tinha um ano e pouco. E adivinha, eu já tava grávida. Tava grávida do Fernando e não sabia. Aí disse, vamos embora pro nordeste. Fomos embora pro nordeste. Vendemos meu armário vermelho, meu fogão vermelho, minha cama. Lá se vai, nós pro nordeste. Quando a gente chegou lá, uma seca. Uma seca de cortar de facão. Era só poeira. Não tinha água, não tinha isso, não tinha aquilo. E aí ele ficou na cara da minha cunhada. E aí ele disse assim, ah, vamos embora. Vou embora de novo pra São Paulo, você vai ficar aqui com a minha irmã. Eu falei, o quê? Com o menino? Vou não, meu filho. Vou de volta com você. Lá vem nós, embora de volta. E aí viemos, gente, pra São Paulo de novo, né? Quando a gente chegou aqui, ficamos na casa daquele senhor e aquela senhora que a gente, quando a gente veio da primeira vez, né? E aí na frente da casa tinha uma placa de casa pra alugar. E aí o meu ex-marido foi lá pra conversar. Olha, eu toda a vida tive isso. O homem conversando com o meu marido, e eu... Sabe quando eu fiquei cabreira com aquele homem? E aquele homem alugou a casa pra ele, falou, você me dá dois meses de depósito. E só que a casa só desocupa daqui a 15 dias, porque tinha um casal morando ainda. Ah, eu falei, toquei no Henrique, falei, deixa pra gente pagar depois, quando a gente for entrar, né? Não, não, eu já vou deixar pago. Eu falei, depois. Depois, não, eu vou pagar agora. Bom, pagou, e eu falei pro Henrique, não sei porquê, eu não fui com a cara desse homem. Lá vem você com isso. Eu falei, não, não fui com a cara desse homem. E aí, minha gente, pra encurtar essa história, quando foi na outra semana, ele já tinha dado dinheiro pro cara. Quando foi na outra semana, quando eu olhei, tinha uma carreira de carro de polícia. Na época era fusquinha, né? Os fusquinhas da polícia. Uma carreira assim, caminhão. Na frente da casa desse homem. Eu falei, uxi. Aí eu chamei ele, eu digo, olha só. Aí quando eu vejo o homem, olha, algemado. A mulher do lado e o homem algemado. Eu falei, o que que esse homem fez? Chamava o seu Zé, né? Falei, o que será que esse homem fez? Foi assim, mas foi abaixo. Aquele terreno não era dele. Era invadido. O proprietário tomou posse, né? Na justiça. E tava botando eles pra fora, com inquilino e tudo. E cadê o dinheiro do meu ex-marido? O dinheiro que ele deu de depósito? Não tinha. Lá vai nós. Sobrou só um tiquinho. Pichinchar uma casa Zé no meio do mato pra alugar. Gente, eu já passei cada um na minha vida. E aí minha filha, lá vai nós morar nessa casa. Só tinha mato em volta. Hoje em dia é a coisa mais linda lá, né? Que é no bairro aqui em Guarulhos, né? Aí o dinheiro que sobrou só deu pra alugar essa casinha. Foi lá o meu sofrimento da gravidez mais triste que eu tive, mais dolorosa, mais sofrida foi a do Fernando. Do meu filho Fernando. Eu parava mais no hospital do que em casa. Toda hora eu tinha uma coisa. E emagreci tudo que vocês possam imaginar. Ficou só o bucho. Só tinha a barriga. Com oito meses ele nasceu. Nasceu de oito meses, né? E olha gente, já tá engrossando, né? Eu vou deixar cozinhar só mais um pouquinho o milho. E eu já ponho os pezinhos aqui de volta e está pronto o nosso caldo. Nossa jantinha da noite. Esse, sim, aí eu tive meu filho. A partir de outra hora eu começo a contar como meu filho nasceu. Como foi que eu sofri com essa criança. E tudo que eu passei. Parei por aqui. Dizer pra vocês que esse vai ser o vídeo que eu vou pôr amanhã. Eu tô fazendo hoje porque a Ivaneide vai sair. Eu acho que eu já falei aí no começo do vídeo. E vou pôr esse vídeozinho, né? Pra não ficar sem nada. Não vai ter beijos. Até porque eu já fiz um vídeo hoje, né? Ainda eu vou colocar no canal. E já mandei os beijos. Quer dizer, os que vocês pedirem hoje. No vídeo de hoje, lá pra mais tarde, à noite. Eu não vou poder mandar amanhã. Porque esse vídeo eu gravei hoje. Eu já tô explicando bem que não vai ter os beijos hoje. E vai, né? Que eu mando, ó. Beijo pra todos vocês. Todos juntos, né? É... Jesus abençoe grandemente a vida de vocês. Sabe? Dê saúde, paz, alegria, progresso. Entendeu? Que vocês encontrem emprego. Que vocês saem das suas enfermidades. Em nome de Jesus Cristo. Que vocês sejam felizes. Eu amo vocês. Tô fazendo esse vídeo só pra amanhã não ficar sem vídeo no canal. Né? Porque a Ivoneide não vai tá aqui. Não tem como eu gravar. E o nosso caldinho já está bom. Ninguém vai comer agora. Porque a gente vai tomar café da tarde. Eu só fiz a nossa janta, né? Agora eu venho, ó. Deixa eu pegar outra colher. Eu venho com os pezinhos. Olha como ficou, ó. Deixa eu ver se eu acho uma concha aqui pra eu mostrar pra vocês. Aqui tem uma. Ó. Eu engrossei com milharina. Vocês estão vendo? Fica uma delícia. Ainda fica melhor do que o fubá. Fica parecendo um xerenzinho, né? Então, aqui tá o caldo. Muito rico em proteína e ferro. Colágeno, né? Que é do pezinho de galinha. Rico em muitas coisas. E barato. Barato. Todo pobre pode comprar. Olha que maravilha. Que panelada gostosa. Agora eu desligo. E à noite é só esquentar e a gente comer. Não vou dar isso aqui só pra mostrar pra vocês que a gente vai comer isso agora. Porque eu já provei e já sei que tá gostoso, né? Já provei o sal. Tá tudo bom de sal. Né? A gente agora vai tomar café da tarde. Esse é só o vídeo de amanhã. Fiquem com Deus. Jesus abençoe vocês. Se inscrevam no canal. Deixem seu like. Façam comentários. Não pule os anúncios. Mais uma vez a Alisa fala. E até o próximo. Em nome de Jesus que eu venho com outra história. Gente, o Pingo tá com ciúme. Porque o Gabriel e a Stephanie estão aqui, ó. Estão aqui e trouxeram a cachorrinha dele. E o Pingo tem muito ciúme. Fala um oi aí, Stephanie. Oi. Oi, Biel. Fala um oi, né, pro canal, meu filho. Eu não expliquei inglês. Ah, você não fala inglês? Não, não, não. Vai lá, Jô. Leve ele lá um pouquinho perto. Gente, vocês estão vendo como o Pingo é encrenqueiro? Até amanhã, pessoal. Dá um tchau aí, gente. Tchau.